Só tem um, só tem um, e ali vocês vão se arrepender quem não comprar, a dica pega quem quer, Action Replay pra destravar o Saturno, 300 reais, quem entendeu, entendeu, 300 reais pra destravar o Saturno, Megão, e esse aqui, edição especial do Sonic, sabe por quê? Que o cara colou um adesivo em cima do botão aqui, escrito Sonic, ó, ah, então do Play 4 você tem o FIFA? Você tem que esperar o Play 4 chegar, ah, eu não quero esperar, eu sei que sua mãe teve você com seis meses, beleza, mas não é um problema meu, nesse momento, são 900 pessoas assistindo a live, vocês tem que entender que se você levantar a mãozinha, o tio Pará, que é o que ele fez agora, tem 899, cara, assim, de novo, mano, vai, pra mim atender você, que sua mãe fala que você é bonito e especial, mano, você não é bonito nem especial, você é feio pra caralho, beleza? E você é normal, igual todo mundo aqui é, tá? Então, esquece, nem sua mulher te acha bonito, tá? E aí, o que que acontece? Se você não tiver um pouquinho de calma, ou se você não conseguir ler as letrinhas que passam aqui embaixo, você tem que esperar, qualquer pergunta aleatória tem que ser feita aqui, beleza? É só isso, a regra é essa. Tiozão, mas aí embaixo não tá falando que vai ter Super Nintendo, você tem Super Nintendo? Super Nintendo, pode ser que na plateleira eu tenha, eu vou mostrar ele aqui? Não, e aí, veio um OVNI, colocou uma luzinha em cima, disse assim, você passou a ser o cara especial, não é, né? A gente vai simplesmente passar os itens que estão na esteira, Mega Drive edição Sonic! R$450,00, Master System, com controle mais pirata que o de Jair, R$320,00, R$320,00, o Wii Preto, e esse aqui, não lembro se é é compatível, tá bloqueado, tem um joguinho do Piratas do Caribe, R$550,00. R$550,00. Play 2 Fetch, bloqueado, R$550,00, Xbox 360, R$250,00, 250 GB, dois jogos, R$650,00. Play 4 Fetch, R$1.500,00, ou aceita um desafio Pix se alguém tiver coragem. Play 4, então, a R$1.500,00, se vocês não quiseram, tem dois jogos aqui, ó. No Pix, R$1.200,00. No Pix, tem que cantar o Pix agora na minha conta. O videogame mais desejado de todos. Master! Vai ter que escrever o valor pra esse item, beleza? Vai ter que escrever o valor. Xbox clássico desbloqueado. Lendo DVD normal. Tá indo, inclusive, com o Maiden de presente, porque daí o Maiden, como ele já morreu, tá valorizado, e o Caralho é 4, e você tá ligado, né? É isso. E o controle é paralelo. Vai ter que escrever o valor. R$1.001,00. 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 Nossa, o Rafael não deu nem pro cheiro, mano. Rafael Oliveira. Boa, Caio. Se fosse mil, eu pegava. Ele tá que vai embora. Rafinha, eu não consigo lembrar essas coisas. Cada cliente que entra... Eu já falei isso pra você. Cada cliente que entra na loja me pede dois ítons. Cada cliente. E tem você e mais uns oito querendo o Xbox clássico, mano. Não é só você. E assim, eu não tô menosprezando você. Mas assim, não dá. Eu tenho um item, um, só um. E aí... Tem que ser na live. Quando eu tenho sobrando, beleza. Eu vou lá, libero pro Shane, o Shane avisa o cliente e tal. Mas o Xbox, só pra você ter uma ideia, nem entrou ontem. Esse Xbox entrou hoje à tarde. Entrou, a gente deu uma revisada, tá funcionando e a gente vendeu. Se tivesse entrado ontem, é bem possível que o Shane tivesse passado pra alguém. Não entrou ontem. Beleza? E assim, eu sabia que você queria? Você já até comentou. Eu lembrava? Mano, eu não lembro nem minha data de nascimento. E vocês acham que eu lembro. É que magoou, mano. É o que eu falei, Rafinha. Tem você e mais 200 caras querendo Xbox Classic. Mano, eu não consigo lembrar. Tem a gente aqui. Na boa, ó. A gente tá querendo aqui. Se você falar pra mim colocar um adesivo aqui no dia, eu não vou lembrar. Minha cabeça não funciona pra essas coisas aí. Esquece. Beleza?